Fiat Toro, instalamos o Santo Antônio modelo ST da Trac Acessórios, Santo Antônio fabricado em aço carbono, design moderno, esportivo, um produto de alta qualidade, ajuda a proteger a carroceria da picape, o cliente optou pela peça na cor preta, com esse exclusivo aplique lateral com adesivo personalizado Toro, Santo Antônio fixado nos pontos originais da picape, sem adaptações e com esse ressalto aí que permite a instalação da capota marítima. Auto 330 Acessórios, tudo para sua Fiat Toro, tudo para sua picape, tudo para o seu veículo.